Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.761.391 casos de covid-19. São 118.649 mortos. Foram 984 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 38.402 pessoas se recuperaram. No total, já são 2.947.250 pacientes curados e 695.402 seguem em acompanhamento.